Eu já falei pra vocês que campeonato estadual, ou como nosso querido Bento fala, ruralzão, ele atrai grandes histórias, né? Ele atrai grandes roteiros e, assim, se eu for parar pra pensar que rapidamente me vem na cabeça 2020, né? Como a gente toma aquela lavada do Cuxa na fase de pontos corridos ainda e ganha final no Couto Pereira, quando eles conseguiam levar o jogo pros pênaltis e tudo mais, a gente faz dois gols em, sei lá, três, quatro minutos, dois golaços, então, assim, é uma história muito legal ali de como o Atlético, ele conseguiu se empurra em relação ao rival. O time de aspirantes de 2018, que marcou muito com o Bruno, com o Renan, com o Léo Pereira, com, acho que o Santos estava, pelo menos alguns jogos, estava naquele time também e depois foi quase que uma base ali pro Atlético ser campeão sul-americano. E, óbvio, acho que vários de vocês têm histórias específicas com o Campeonato Paranaense, né? O Campeonato Paranaense, ele molda muito o lado torcedor da galera. E o Atlético é um clube que vai viver uma história muito legal nesse final de semana, em um momento que prometia ser quase insosso, porque prometia ser um jogo sem torcida, porque prometia ser um jogo com um público vazio e vai ser um jogo com um grande público feminino e de crianças. Uma medida em relação à punição pelas brigas na temporada passada. Eu acho que tem o lado técnico e eu acho que tem o lado lúdico dessa situação. O lado técnico, eu acho que serve pra temporada inteira, o Atlético vai precisar da Arena da Baixada. A Arena da Baixada é um dos grandes estádios do futebol brasileiro quando o assunto é fator casa. A gente já não viu uma, duas, três, foram várias pesquisas dizendo, primeiro, como o adversário ele se sente em um território inóspito, em um território realmente hostil. E a Arena da Baixada, ela representa isso, representa esse 12º jogador para o Atlético na hora de atrapalhar a vida do adversário, de incomodar o adversário, seja a partir da torcida perto do campo. Eu acho que esse foi um grande acerto do projeto ali da Arena da Baixada, aproximar uma torcida que sempre teve esse perfil de, cara, vou jogar junto ali, vou incomodar o adversário mesmo, vou tentar fazer a minha parte ali pra ajudar o Atlético. Então, acho que isso facilitou muito. A questão da grama sintética, porque, apesar de eu achar que não atrapalha absolutamente nada, é muito melhor você ter uma grama sintética do que os gramados péssimos que se tem hoje no futebol brasileiro, o adversário ele age. Então, se o adversário ele já vai pro jogo com a cabeça de, ah não, essa grama sintética vai atrapalhar, essa grama sintética faz a bola correr muito, já é um benefício pra gente, porque mentalmente a gente tá incomodando ali o adversário de alguma forma, sabe? E eu sinto que o Atlético ainda tem a torcida ao lado dele, não nessa questão de proximidade, mas o seu torcedor. Acho que o torcedor faz o Atlético se sentir confortável em casa. Não foram poucas vezes que a Arena da Baixada falou mais alto e era um time até de certa forma inofensivo fora de casa, mas um time muito forte dentro de casa. Então, esses fatores eles pesam muito a favor do Atlético. Em 2023 vão continuar pesando, né? Porque além disso, o Atlético ele se tornou um time de jogos específicos. O Atlético ele se tornou um time de Copas, as Copas fazem o Atlético brigar por título, as Copas fazem o Atlético conseguir grandes conquistas, chegar em grandes posições ali, sabe? Ter grandes campanhas. E quando você joga uma Copa, o fator casa ele é muito mais importante. Ele é fundamental, porque você vai ter ao mesmo tempo 90 minutos na sua casa e 90 minutos na casa do adversário. Na Libertadores passada, a gente ganha do Palmeiras em casa, a gente ganha do Libertar em casa duas vezes, a gente ganha do The Strongest em casa, a gente ganha do Caracas em casa. O único time que a gente não conseguiu ganhar em casa na Libertadores, isso porque anularam o pênalti, anularam o gol nosso, foi o estudiante. Então assim, mesmo com todas as medidas extremamente elitistas vindo da diretoria do Atlético, que afasta o torcedor da Arena da Baixada, isso é uma pena. O torcedor ele tem que estar na Arena da Baixada. A Arena da Baixada ela tem que ser a casa do Atlético e a casa do torcedor do Atlético. Óbvio que é um clube que tem dificuldade com receita, óbvio que é um clube que tem dificuldade com patrocínios e tudo mais e precisa criar um cenário ali mais propício para a maioria assinar o sócio-torcedor, mas algumas medidas possíveis poderiam ser desenvolvidas ali para que o torcedor mais carente, o torcedor com uma necessidade financeira maior ali que não pode gastar 200, 300 reais num jogo, ele tem a capacidade de estar na Arena da Baixada. E eu acho que esse sábado contra o Maringá, que vai ser um jogo muito difícil, o Maringá temporada atrás de temporada vem apresentando um futebol melhor, vem fazendo um jogo mais consistente, acho que vai ser um jogo mais difícil do que a gente teve contra o Rio Branco e mais difícil que a gente teve contra o Arucô, mas ao mesmo tempo é o melhor campo que o Atlético vai jogar, vai jogar na sua casa, então a gente também imagina um Atlético se sentindo mais confortável, vão ter mais de 30 mil pessoas, pelo menos a expectativa é essa, a favor do Atlético. E pessoas que nem sempre, eu não vou dizer que são bem-vindas no futebol, porque eu acho que todo mundo é bem-vindo no futebol, o futebol ele tem que ser um esporte de inclusão, mas nem sempre se sentem bem-vindas no futebol. O estádio às vezes ele assusta pelos sequentes casos de machismo, de abuso que existem contra a mulher, a mulher ainda é muito vulnerável num estádio de futebol, óbvio, não estou falando especificamente da Arena Baixada, estou falando de estádios em geral, inclusive, que eu lembre, não estou conseguindo lembrar de nenhum caso de abuso na Arena Baixada, que é frequentada por muitas mulheres, inclusive tem algumas amigas que estão todo jogo lá porque se sentem à vontade e amam o Atlético, sabe? Então acho que tem esse lado muito positivo de ser um lugar de conforto ali para as mulheres, onde elas não se sentem expostas, onde elas não se sentem vulneráveis, e esse cenário de violência que você encontra no mundo do futebol, e não é à toa que a gente está sofrendo uma punição, a gente está sofrendo uma punição por um caso de violência também a paz das crianças, né? E é frequentando a Arena da Baixada, é frequentando os estádios que você cria uma relação muito mais forte com o seu torcedor, então quando uma mãe ou uma tia ou uma prima ou uma irmã levar dois, três, quatro mini torcedores para esse jogo contra o Maringá, e eles poderem ver de perto o Fernandinho, eles poderem ver de perto Canóbio, Teran, enfim, vai ser uma oportunidade única, vai ser uma experiência única, até para os jogadores do Atlético, que acho que vai ser um outro perfil, sabe? Eu acho que pelo fato de estarem em vários momentos distantes desse tipo de público do Atlético, eu acho que vai ser um jogo de muito mais apoio, talvez seja até um ensinamento para a temporada, né? Como o torcedor dentro do estádio ele tem que torcer, como o torcedor dentro do estádio tem que estar ali para apoiar, sabe? Óbvio, o torcedor faz o que quiser, mas é uma sugestão, eu acho que é muito mais eficaz você ir no estádio para torcer do que qualquer coisa. Então olha quanta coisa legal vai acontecer no sábado, primeiro jogo na Arena da Baixada, a Arena que é esse nosso caldeirão, essa nossa fortaleza, o time que ainda não jogou num gramado tão bom quanto a Arena oferece, oportunidade de gente que não tem condição financeira de frequentar a Baixada, mulheres que em alguns momentos podem se sentir até meio adrontada por esse cenário do futebol, crianças que também são afastadas por excesso de violência, então assim, promete um jogo foda e eu defino que vão ser 35 mil oportunidades, 30 mil oportunidades para cada um sair feliz ali, sabe? Seja dentro de campo, seja fora de campo, acho que vai ser um dia muito bonito para o atleticanismo, vai ser bem legal mesmo.